Eu sinto falta de passar o verão com a mamãe e o papai. Pensei que você tinha deixado esse livro em sua casa dessa vez. Será que seus pais não gostariam que você começasse a fazer suas próprias histórias? Essas são as minhas histórias. Mia! Em O Livro Misterioso Que entrada incrível, Mia! É bom estar de volta. Existe um mundo de maravilhas. Bem-vindos na Batalha de Dança do Solstício de Verão. Mata-me a Fado. O que está acontecendo? Estou livre. Baseado na série de TV de sucesso. A Centopia está em perigo. Ele usou a magia dele para transformar os guardas em escravos dele. Nossa chance para derrotar ele é o grande poderoso Unicórnio da Tempestade. A gente tem que achar ele. Eu sou o grande Unicórnio da Tempestade. Espere aí, você fala. É claro que sim, eu falo Dragonese. Por que isso? Estamos honestos. Encrencados. A gente não vai conseguir. Ico! Nós somos um time. Nós ficamos juntos. Vamos lá! Isso, isso, isso! Partiu! Eu estou aqui para salvar a Centopia. Junte-se à aventura. Sem misericórdia. Eu consigo. Viva a magia. É hora de provar o troval! Não! Salve o mundo. O que está acontecendo? É uma longa história. O mundo de Mia. A esperança de Centopia. Eu falo caranguejos. Na verdade, os caranguejos não falam. É mais sobre interpretar o sentimento. Não é isso? Não é isso? Não é isso? E aí